e aí o dios são chegando aqui mais uma vez com mais um vídeo no canal galera aqui do nosso quarto episódio do fazenda ouro verde do zero né é galera é o seguinte é hoje nós temos uma missão que especial né eu tô indo lá na loja porque vou tá explicando pra vocês aí conforme a gente vai caminhando aqui eu vou ter que arrendar galera uma colheitadeira de cana em beleza vou ter que arrendar uma colheitadeira de cana aqui pra fazenda ouro verde porque é a usina nos ligou e esta terra que está aqui ó essa cana que está aqui a minha esquerda né a usina pediu aí pra gente tá tirando ela pra gente tá levando lá pra usina essa cana pra gente tá cortando ela e levando lá gente essa terra não é nossa tá ela não faz parte da fazenda ela foi arrendada aí e nós vamos ter que fazer o mesmo trabalho nós vamos ter que arrendar de volta ou pegar na comissão para tirar essa cana né eu não sei mas essa cana já tá passando do ponto e tá quase acabando a safra e da usina né de cana aí então nós temos o trabalho aí de tá buscando é deixa eu ver se não vem carro aqui vamos lá e presta atenção no trânsito vem vindo um carro ali mas vai ter que esperar então galera olha só olha o cana avial aí como é que tá galera fazenda ouro verde tá foi enviado para mod hub mas teve alguns probleminhas aí e este mapa aqui galera foi um trabalho muito bem feito aí galera ele está passando aí por algumas mudanças né é assim nos disse aí o nosso opa bateu 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 olha só conversando com vocês aí esquecendo de olhar o trânsito né falando aí do mapa galera esse mapa top baseado na região do paraná aqui ó eu espero que vocês gostem do mapa assim que vocês aí vocês avaliem lá com cinco estrelinhas beleza esse mapa aqui galera foi um trabalho muito bem feito aí no meu amigo na imog mod beleza né eu tive uma participação aí na criação do mapa é e eu gostaria que vocês aí fortalecesse tá galera é vamos voltar no assunto do da cana é olha só é eu peguei essa prancha aqui ó nós vamos tá indo aí na usina beleza pra tá buscando aí a colheitadeira e eu não sei eu ainda não sei né se vocês já viram aí no farm simulator 22 né esta colheitadeira com certeza vocês já devem ter visto essa colheitadeira no farm 22 né beleza mas hoje nós vamos tá trazendo aí para vocês tá galera é um vídeo aí levando essa colheitadeira lá e eu vou ter que entrar pela entrada secundária da fazenda tá galera eu vou ter que entrar pela entrada secundária da fazenda vamos baixar o eixo né porque senão nós vamos é vamos lá galera ó baixar o eixo eu vou baixar roupa baixar o eixo aqui já vamos deixar aqui vamos deixar tudo certinho aqui ó vou deixar o caminhão desligado o meu deus do céu 15 18 ó top de linha é eu não sei se a máquina vai subir aqui em pessoal e vamos torcer para subir né bom vamos ali na loja então eu vi se eu acho ela aqui ó muito top de linha beleza essa daqui galera ó a ch 570 e 670 né como a gente tem pressa em um tá tirando a cana ali logo para levar para a usina vamos configurar ela aqui de uma maneira melhor né para a gente tá levando ela para lá beleza então nós temos ela aqui o padrão ch 570 galera ela vai tá 352 de hp vamos ver ela ela é então vamos mexer aqui vamos deixar ela aí vou deixar na cor padrão é deixar ela padrão aqui mas eu vou pegar 670 né e o design galera ó a gente vamos colocar esse daqui beleza é e esse daqui ó beleza fechou é o nome da usina aí ó design secundário é lá em cima lá ó os números aí ó beleza é os números ali ó é se a gente pode mudar ó ó ali ó a gente vai mudando beleza vou deixar esse daqui vou mexer com acopladores não sistema global vamos deixar ele aqui e beleza show de bola galera vamos arrendar ela né porque a gente tá levando ela de volta para nossa fazenda né vamos lá né vamos ver se a gente consegue já é guardar ela aí olha só em galera jondir 670 ch 670 né muito top essas colheitadeiras aqui ó é para gente tá tirando aí a cana de açúcar né colheitadeira da jondir né e olha só galera vou tá dando partida nela aqui já tá às 7 horas da noite aqui ó no fazenda ouro verde é e eu preciso urgente né tá levando aí essa colheitadeira pra lá então vamos ver se eu consigo tá fazendo o serviço direitinho aqui né galera vamos ver se a consegue né vamos ver se eu acho que vai dar vai 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 subir aí galera ó show de bola aí ó show de bola a nossa colheitadeira tá bem posicionada tá bem posicionada aqui ó beleza vamos vamos ver aqui né é vamos ver aqui se a gente consegue tem que ir lá no caminhão primeiro lá no caminhão primeiro pra gente fechar aqui o a fechar isso aqui né vamos lá vamos ver se a gente fecha isso aqui ó vamos lá show de bola então rapaziada vamos lá então show de bola se bora então pra nossa pra nossa fazenda então ouro verde ó vamos lá vamos lá espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo né galera vamos lá vamos tá levando aí ela lá e eu e nós já vamos ficando por aqui no vídeo também né a gente só veio buscar nossa colheitadeira se vocês deixarem bastante like a gente volta cortando cana né a gente volta cortando cana aí no fazenda ouro verde né pra tá mostrando pra vocês ali o é a gente volta outro dia de forma quersivo que a gente vai levando lá no fazenda que da sua cozinha vai trocando os compostos que vou levar de fora né então vamos lá temos lá em cortada e para a usina vai tomando para tá mostrando off aqui vamos lá então vamos em cortando cana ó ó se vocês deixarem bastante rádio né mais é só Godwin tá melhor tá hoje eh você tá precisando aí no pessoal de novo né mas não vamos lá nos abalangando a nossa colheitadeira, vamos lá então galera, vamos ver se vai passar dois na ponte aqui, vai, ai tem que passar uai, olha só galera, tem que entrar pela entrada secundária, não vai dar para passar por aqui, na verdade eu tinha que ter entrado lá atrás, eu tinha que ter entrado lá atrás, eu acabei entrando errado por aqui, mas também vai, tinha que ter entrado lá atrás, tinha que ter saído do outro lado, mas não deixa de ser uma saída né, não sei que o caminhão está pegando, estou com o eixo baixado, não sei que é que ele está pegando, não sei não, se vai dar galera, chegar ali no fazenda é ouro verde, a entrada da fazenda é aqui ó E é isso aí galera, ficamos por aqui então, beleza? Conta com o seu like, conta aí com o seu comentário, deixa o seu gostei hein, beleza? Deixa aí se vocês querem nos ver aí cortando cana no próximo episódio, já está anoitecendo aqui no nosso fazenda ouro verde, estamos chegando aqui já na lavoura de cana, onde nós vamos estar descarregando aí a nossa CH670, uma máquina top aí para estar cortando a cana aí, a gente precisa cortar essa cana para estar levando ali para a usina né, para terminar a safra, eles estão bem atrasados, então a gente contratou os nossos serviços aí para isso né galera, então vamos lá, vamos que vamos ó, chegou aqui ó, eu não vou estar levando ela lá na sede não, porque eu tenho que deixar, só que como está a noite né galera, a gente não vai trabalhar agora só amanhã, então vou fazer o seguinte, tem um pátio ali ó, na frente aqui na entrada da fazenda e é na onde a gente vai estar deixando ela ó, a cana já está aí ó, o pátio já é aqui ó galera, tem um pátio aqui ó, beleza ó, tem um pátio aqui e a gente vai estar deixando essa colheitadeira top aí ó, beleza ó, tem um pátio aqui ó, a gente vai estar deixando ela aqui ó, beleza galera, então, grande abraço, forte abraço, Dilção aqui com vocês, agradeço demais aí o seu like, a sua participação e até a próxima se Deus quiser, fui!